É hoje, eu vou responder alguns comentários que vocês postaram aqui no meu canal. Se liga aí no mistério. What's up, learners? Caldinho Silveira, sou professor de inglês online e o mensageiro da brilhagem para mais um vídeo. E esse vídeo é um pouco diferente dos outros, porque eu vou responder aqui alguns comentários que vocês colocaram aí ao longo dos últimos vídeos. Eu pedi um vídeo aí, não lembro mais qual que era, para vocês postarem comentários, o que o canal mudou na vida de vocês, o que vocês não gostavam daqui. Enfim, abrissem o coração para mim e vocês se abriram comigo, né? Vocês se abriram comigo, muito bem. E agora vou ler aí algumas mensagens. Então, fica ligado que a sua mensagem pode estar aqui neste vídeo de hoje, hein? Mas antes de começar, deixa aquele like para ficar feliz. Vamos lá, se inscreve no canal, ativa o belzinho e põe a orelha nele. Põe a orelha no belzinho para ele te dar as notificações quando o vídeo não estiver no ar. E na descrição aqui você vai encontrar todas as minhas redes sociais para você me seguir. Are you ready? Então vamos lá para a primeira pergunta. Pergunta não, comentário. Primeiro comentário. Elisângela Maria da Silva, eu quero aprender inglês para morar fora. Eu estou me esforçando para aprender, sempre estudo, estou aprendendo sozinha e vou conseguir meu objetivo. É isso aí, Elisângela. Continua aí com empenho, com força, estuda aí todos os dias um pouquinho. O nosso canal está aí para ajudar você e também canais de outros grandes professores que nós temos aqui. E no que depender de mim, a brilhagem será total. Continua nessa pegada aí, viu? Parabéns. César Gama. Tenho dificuldade de pronunciar Thunderstruck. Aí, ó. Thunderstruck. Thunderstruck é uma canção do ACDC, né, Flávia? É que traduzindo significa atordoado, atordoados, né? Então, Thunderstruck. Eu lembrei daquela música lá, Thunder, 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 Thunder. Tem uma música melhor para você lembrar aí, né? Você acabou de falar dela e vai lembrando. Angela Walker, ó. Angela Walker, inglês, hein? Júnior, me ajude, pelo amor de Deus. Por onde eu devo começar a estudar inglês? Estou confusa. O inglês vai ser muito importante para mim em alguns anos. Ah, para mim a melhor piada foi a do pagodeiro. Foi no vídeo de piadas, né? Muito bem, Angela. Por onde você deve começar a estudar inglês? Vou deixar aqui na descrição uma playlist do English Pocket Course, que é um curso de inglês que eu fiz aqui online na internet, gratuito, com exercícios para você baixar. E lá você tem as 10 primeiras aulas que eu ensino no meu curso de inglês fechado, curso de inglês de Inês Silveira. Claro que não são as mesmas aulas, mas é um roteiro, sabe? Um norte para você seguir, para iniciar os seus estudos, tá? Basicamente aquilo ali que você precisa aprender primeiramente. E, é claro, assistindo aos meus vídeos aqui no YouTube, procurando mais conteúdos em inglês na internet, você consegue aí melhorar bastante o seu nível de inglês. E é legal você também fazer um curso, contratar um professor particular, entrar numa escola, porque você tem a continuidade dos seus estudos, que é importante você ser orientada, tá bom? Às vezes você pode começar com o English Pocket Course aqui, beleza? Apo FC. E aí, Apo FC, beleza? Será que é um time de futebol? Júnior, que tal um tema relacionado para palavras cognatas e não cognatas? Caso não tenha feito ainda, abraços. Acho que você quis dizer do falso cognatos, né? Por exemplo, pretend. Quando você vê essa palavra, você já imagina que é o quê? Que é pretender, não é verdade? Mas não, não é. Pretend é fingir, esquecendo já. Fingir. I pretend to be okay. Eu finjo estar bem. I intend to go to California. Eu tenho a intenção. Eu pretendo ir para a Califórnia. E eu já fiz um vídeo falando sobre isso, já. Tá aqui no card, aqui na descrição. Vai lá e confere, beleza? Alexandre RCC. Conheci o seu trabalho por indicação da Mirna e depois do Nando Moura. Estou aprendendo muito inglês com o seu canal. Estou vendo vídeos antigos, anotando o título dos vídeos, que eu acho importante para ver depois. E a playlist que eu acho importante, como o antigo English Pocket Course, que eu já falei aqui nesse canal, está aqui na descrição também. E a nova playlist, como estudar inglês sozinho, inglês para o trabalho, inglês para viagens. Olha, ele assiste tudo aqui no canal, hein? São cursos ótimos que estão disponíveis aqui para vocês. Nesse momento, estou anotando o nome dos objetos em inglês no meu quarto, no armário. Vou deixar tudo etiquetado. Estou usando um aplicativo do Pomodoro e um aplicativo de flashcards. E logo, logo, um dos seus cursos. Será muito bem-vindo, Alexandre. Então, um beijo aí para você. Um abraço, né, Alexandre? É um beijo também. Aqui é tudo junto. A Mirna, para o Nando, um beijo para vocês também. Um abraço, né? São grandes amigos meus. Parabéns, Alexandre, por você estar se esforçando, estudando comigo aqui. E você será muito bem-vindo numa turma em breve aí do curso de inglês no Rio de Janeiro. Silveira, tem que ir. Arte intermediática digital Valkyria Melo. Amém. Meu Deus, que nome gigante. Uma passagem de Bíblia. Acabou o comentário? Acabou o comentário. Sou cantora de casamentos e nos últimos anos as noivas têm me pedido muito repertório em inglês. Ó, que chique. Eu não falo inglês e ouço as músicas diversas vezes até cantar o mais próximo possível da pronúncia original. Legal, isso é bacana, tá? O fato de você ouvir diversas vezes, mas o fato de falar inglês, com certeza você vai, né, depois estudar e, né, fazer um curso, né, vai se aprimorar. Qual o seu conselho de exercício para eu melhorar até poder fazer uma aula bem legal da língua? Sou fluente em espanhol, mas acho difícil o inglês. Help me, teacher. Obrigado, adoro seus vídeos. Muito obrigado, Valquíria Mello. Muito grande, né? Eu me identifico um pouco com a sua história porque quando eu comecei a tocar em banda, cantar, eu era aluno de inglês, né, já estava ali no nível intermediário para o avançado. Mas é claro, a gente sempre fica inseguro com a pronúncia, qual forma que vai cantar, né, você aprender a letra e tudo mais. Mas a melhor forma de você aprender uma letra, aprender a cantar é ouvindo diversas vezes, assim como você já faz, e cantando também, assim como você já faz, é só você continuar. E outra, são várias canções, dezenas, milhares delas. Cada canção é um aprendizado diferente, um desafio diferente. Quanto mais você repetir, ouvir e cantar, ouvir e cantar, você vai aprender. E outra, pega uma parte de uma música, que você faz assim, meu Deus, quatro, cinco palavras, parece que ele cantou uma parra só. Não acontece isso, tudo emendado, ouve diversas vezes aquela parte, deixa lá no repeat, né, naquela parte ali, ó. E tenta, 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 tenta. E depois de tantas vezes que você ouvir falar, uma hora vai falar, você vai falar, poxa vida, como que eu não tinha ouvido isso antes? É tão fácil cantar, olha só que coisa, olha. Então é repetição, não tem segredo. Keep going, continua assim. Pra você ver o Junior Silveira, antes com dificuldade de cantar, é insegurança e hoje faz o canto direito. Pois é, né? É, o rabo balançando uma cara. Clayton. Hey teacher, hey Clayton. Sou aluno do curso fechado, muito bem, muito bem. E posso garantir a qualidade de cada aula, muito bem, mas ainda. Antes do curso, eu não conseguia ler coisas básicas e sabia apenas aquela frase básica, the books on the table. Hoje eu já consigo ler e entender diversas coisas graças ao curso. Não sou o aluno mais dedicado, mas eu sempre estou revisando e fazendo as aulas. Parabéns, Clayton, pela sua evolução, pelo seu empenho. E eu tenho certeza que você pode se dedicar mais, assim como você falou, não é verdade? Então eu espero disso no curso, pra você ter mais resultados. Right? Comentário do Elite and Roll. Junior, hoje eu já estou um ano no seu canal, assistindo cada vídeo e anotando o que você ensinou. De lá pra cá, percebi que meu inglês está em outro nível. Parabéns. Estou saindo do básico e vou para o intermediário. Que Deus te abençoe, Junior, por motivar as pessoas a falar inglês e nunca desistir. Oh, Elite and Roll. Pô, muito obrigado. Muito obrigado, cara. O que eu falo? Eu acho que uma das maiores alegrias, felicidade, a maior recompensa pra um professor é ver a evolução dos seus alunos. Pô, não tem preço isso, não. Porque você, sabe, doar o seu tempo pra ensinar o que você sabe e ver que a outra pessoa tá prestando atenção, tá aprendendo, ouvindo o que você tá falando, o que você tá ensinando e replicar aquilo e se dando bem, sabe, conseguindo ter sucesso, várias outras oportunidades. Por causa daquilo que você ensinou, meu, é a maior recompensa, sabe? Isso já me faz botar a cabeça no travesseiro e dormir tranquilo. Que bom que a gente consegue proporcionar isso pra você, pra vocês. E não é somente o Junior Silveira. Tem uma equipe que trabalha comigo, né? O Flash, a Aline, os meus editores, outros professores, todo mundo aí junto, no mesmo barco pra proporcionar o melhor pra você, pra te ensinar inglês. Então, em nome de todo mundo, eu agradeço muito demais toda a atenção que vocês dão pro Junior Silveira e também por aprenderem, ouvirem o que a gente tem pra dizer pra vocês. Tem mais comentários, tem mais opiniões, ideias sobre esse canal, sobre os nossos ensinamentos, sobre os nossos vídeos, então deixa aqui embaixo que eu quero saber. É muito importante ouvir o que você tem pra dizer. No caso, ler, né? Porque não vai dar pra ouvir os comentários de vocês, mas eu quero ler todos. Please! Uma das marcas registradas desse canal é que eu também faço vídeos de motivação pra você nunca desistir de aprender inglês, ou desistir de realizar seus sonhos, ou alguma outra coisa do tipo. E eu motivo também vocês a comentarem, né? Esse canal dá voz pra vocês. E a gente responde todos os comentários, né? A gente responde todo mundo. Comentário ruim, comentário bom, a gente responde. Eu não sei se tem outro canal aqui de inglês que faz esse tipo de interação, que responde tudo, né? Mas a gente faz isso também lá no Instagram, a gente responde, no Facebook. Então vocês não ficam sem resposta e nós damos voz pra vocês falarem, se expressarem e a gente tá aberto a tudo isso. Então a gente tá sempre atento e eu acredito que isso faz total diferença, não só no aprendizado, no seu aprendizado, mas também no nosso trabalho. Então é por isso que eu quero que você comente aqui embaixo, ó. Não, não tô aparecendo, mas o espaço tá ali, ó, pra você comentar, beleza? Comenta lá o que que você acha desse canal, o que que você tá aprendendo, o que que mudou na sua vida após conhecer este canal e de experiências que você já passou com inglês, sejam elas positivas ou negativas, porque nós aqui vamos ouvir você e aprender e ensinar com você, junto do nosso lado, alright? So that's it for today, learners. Thank you so much for watching e lembrem-se todos vocês, see you around. Bye. 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 Bye.